Por fim, é por amor que eu me adoro sempre mais Quando me olhas nos olhos como quem chama por mim Por fim, é por amor que eu me adoro sem pensar A dor ou a loucura de procurar a paixão Por fim, é por amor que eu me adoro sempre mais Por fim, é por amor que eu me adoro sempre mais Mas tudo é sempre bem, ou de paixão talvez Eu só esperei e entendi, mas só depois Eu dava tudo para te ter aqui Ao ver de mim, outra vez Eu dava tudo para te ter aqui Ao ver de mim, outra vez Eu dava tudo para te ter aqui 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 Pintando em ti Mas todas as mães Eu dou uma dúvida Eu vou te manter aqui Ao ver de ti Eu vou te manter aqui Ao ver de ti Eu vou te manter Eu vou te manter Eu vou te manter Eu vou te manter aqui Ao ver de ti Eu vou te manter Eu vou te manter